O governo do estado está atualizando o cadastro de imóveis pertencentes à administração pública estadual. A iniciativa é inédita e integra o programa Otimizar, que realiza a gestão dos bens públicos do Rio Grande do Sul. O patrimônio imobiliário do estado está espalhado por todo o território gaúcho. São pelo menos 19 mil imóveis entre prédios e terrenos e que agora passam por um recadastramento. Quando se dá destinação pública para um imóvel que está desocupado, destinando ele para uma escola ou para um hospital ou para um centro comunitário ou para um equipamento cultural, se está contribuindo para o desenvolvimento do estado, independentemente de ser essa escola ou o posto de saúde é do município, é do próprio estado ou da União. A atualização cadastral também vai contar com uma empresa terceirizada para averiguar os imóveis desocupados ou cedidos para prefeituras. Está em curso agora uma licitação que visa contratar empresas para atualizar o cadastro de aproximadamente 3 mil imóveis, que são ou imóveis desocupados ou sendo utilizados por terceiros ou até propriedades rurais de mais de 50 hectares. Esse trabalho vai ser feito ao longo de 18 meses. Nós dividimos esses 3 mil imóveis em 4 lotes e é um conjunto de informações importantes. Cerca de 12 mil pontos estão sem luz aqui no estado. A CE tem 6 mil consumidores sem energia elétrica na região metropolitana e no litoral norte. As praias mais atingidas foram Torres, Arroio do Sal, Tramandaí e Capão da Canoa. Os outros 6 mil pontos estão nas áreas abastecidas pela AES Sul. Uma tempestade ocorrida ontem à noite em Torres, no litoral norte do estado, provocou estragos e bloqueios no trânsito na saída da cidade. O bairro Guarita foi o mais atingido, chegando a ficar ilhado. Os bombeiros foram acionados e passaram a noite resgatando pessoas e cobrindo com lonas casas destelhadas. Os desabrigados foram levados ao Salão Comunitário do bairro Estã. O município avalia declarar estado de emergência. A reportagem completa você acompanha no Jornal da TVE, segunda edição, que começa às 7h30 da noite. E não foi apenas em Torres que as chuvas causaram transtornos. A chuva expõe um problema que é compartilhado por várias prefeituras do litoral gaúcho. Todo ano a situação é a mesma. Basta uma breve pancada de chuva para as ruas alagarem, a água invadir as calçadas e dificultar a mobilidade de pedestres e motoristas. Aqui enche d'água. Olha aí a senhora aí. Meter o pé na água e pegar a doença nos pés ainda, né? Com mais isso ainda, né? Para Renato, morador de Capão da Canoa há 7 anos, a falta de escoamento da água exige ações imediatas. Não tem canalização aqui. A água é céu aberto, né? Faz uma canalização, que essa água escoa para o mar, sei lá para onde vai, né? Mas que faça, né? Nós aqui não temos a tubulação do fluvial, né? Então, automaticamente a água corre por cima da rua, porque nós não conseguimos fazer a tubulação fluvial, porque a nossa posição geográfica é muito parelha, né? É muito anivelada. O terreno também é muito arioso, onde tu faz uma tubulação, ela vai dando erosão nas emendas do cano, e eles vão caindo, aí vai criando mais problemas ainda. O prefeito da cidade, de 45 mil habitantes, que no verão recebe mais 400 mil pessoas, admite que é preciso retomar a abertura de valas nas ruas principais da cidade. Por isso, a construção de uma galeria vem sendo estudada. Queremos fazer essa galeria, né? Para dar uma organizada no centro ali, porque no Largo do Baronda, quando chove, acumula muita água. E nós queremos evitar essa quantidade de água. Esse projeto, ele está pronto, né? Nós temos umas emendas parlamentares, né? Que só no momento que essas emendas sejam liberadas e que estiverem depositadas, empenhadas na Caixa Econômica Federal, nós vamos fazer a licitação dessas obras para começar elas, em seguida. Enquanto a solução não vem, o jeito é tirar proveito da chuva e encontrar alternativas para aproveitar o tempo livre. Compras, né? Sair nas lojas, bisbilhotar, pechinchar. É isso aí que você faz. Tomar um chimarrãozinho, encontrar uma amiga. Dar uma olhada nas coisas, que agora começa a oferta. Aí a gente vai passear. Um exemplo de solidariedade que conta com o apoio da comunidade de Capão da Canoa. O trabalho voluntário de Maria da Silva, mais conhecida como Dona Zezé, ajuda crianças carentes da região. Falante, alegre, generosa. Assim é Dona Zezé. Maravilhosa. Ajuda todo mundo, sempre que pode, está sempre ajudando. E mais e mais, né? Não existe pessoa melhor, né? Ao longo dos seus 68 anos, criou 4 filhos, 5 netos e outros 5 adotivos. Hoje ajuda quem mais precisa. Crianças carentes de Capão da Canoa e Xangrilá. 90 quilos de farinha por semana. É esta quantidade utilizada para a fabricação dos pães. Dona Zezé também usa esses dois fornos de barro. E é daqui que saem mais de 800 unidades toda terça-feira. Aqui funciona o forno comunitário, espaço onde ela produz pãezinhos e distribui para essas famílias. Eu tenho uma base de 100 famílias. Aproximadamente umas 200 crianças, por aí. A produção começa em março, porque quem ajuda Dona Zezé trabalha fora no verão. E acreditem, todos esses mantimentos nos armários foram doações. Açúcar, farinha, azeite, que ela mostra com orgulho. Tem também um espaço chamado Escondidinho. A gente sempre tem gente na porta batendo e pedindo e a gente está entregando. Sempre. Dona Zezé redistribui tudo o que chega por meio de doações. Entrega cestas básicas com o olhar de quem faz o que pode, para que outras pessoas tenham uma vida mais digna. Ela ajuda todo mundo. Ela é muito boa de coração. Eu aprendi que tem que ajudar todas as pessoas que precisam. Ninguém se arrepende de estender uma mão para quem está precisando. Se você vê uma pessoa caída no chão, junta. Junta. Não deixa caída no chão. Uma bela iniciativa. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVA Notícias e depois no Jornal da TVA, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio-dia e trinta. Um ótimo final de semana para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti